O dia em que fui mais feliz, eu vi um avião Se espelhar no seu olhar, até sumir De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no Leblon é quase glacial Algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente Sente que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalei Lá mesmo esqueci que o destino Sempre me quis só No deserto sem saudade Sem remorso e só Sem amarras, barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se e a terra Um instante por nós dois Pouco antes do acidente se assombrar No dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Se espelhar no seu olhar, até sumir De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no Leblon é quase glacial Algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalei Lá mesmo esqueci que o destino Sempre me quis só No deserto sem saudade Sem remorso e só Sem amarras, barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se e a terra Um instante por nós dois Pouco antes do acidente se assombrar O Cerno no Leblon é quase glacial Um instante por agora O Cerno no Leblon é quase gl향ado PedroBY Obrigado.